Ae, foi bem? Foi muito bem, foi muito bem Ó, verdade, foi muito bem Agora esse instrumento é uma praga, né? Verdade, foi muito bem, vai de novo Vanderlei Siocari, fazendo o seu solo de batera Antes do almoço do seu aniversário Dia 2 de junho de 2016 O aniversário do Vanderlei Siocari foi dia 27 de junho O aniversário de Canoas E o aniversário do seu Paulo também Que fez dia 27, fez aniversário Esse ali fez aniversário dia 18 de maio E esse aqui faz aniversário daqui a 3 dias E esse que vos fala dia 21 desse mês também Dia 21 de julho Ae, Paulo, dá um salve aí, meu Gal Ae, dá um salve aí Dá um salve aí Salve aí, Getúlio Lá atrás lá o povo Aí o Robson pilotando O Robson cruzou é Olha aí, ó Pensa aqui no ponto, ó Aí ali, ó O Mateuzinho Até o Mateuzinho veio hoje Vai embora Dá um salve aí